A Paz o apresenta Eu tava com a minha cabeça Quando eu disse, por favor, esqueça Eu já não te quero Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me amassei E você choro de mim Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão neto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você Descobri a besteira que eu fiz Hoje você tá feliz Eu sei A gente tava o que eu ganhei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu ser Você não morreu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa ter não Eu assumo E não cuidei bem de nós Hoje eu vou te contar a verdade Eu não pensei Eu não pensei que a felicidade Estivesse tão neto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você Quando eu tive você Descobri a besteira que eu fiz Hoje você tá feliz Hoje você tá feliz Eu sei A gente tava o que eu ganhei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu ser Eu sei o quanto eu errei Você não morreu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa Perdão eu assumo E não cuidei bem de nós